É no rancho Chão Caipira que o Otávio Fonseca, tradicional caipira da cidade, prepara o café como antigamente. A receita começa simples. O café em coco trazido da roça é colocado no pilão. Aí, haja braço para socar. Quem tem prática vai de dupla para acabar logo o serviço. Depois de socado, é peneirado para retirar todas as cascas. No fogão a lenha, em uma panela de ferro, é colocado dois litros desse café socado. Mais trabalho. O café tem que ser mexido sem parar para que torre por igual e também não fique um lado mais queimado. Quando os grãos estiverem quebrando, é hora de adoçar. Vai então um quilo de açúcar cristal. Deve ser mexido até os grãos ficarem melados. Retira-se a panela do fogo e coloca-se todo o café numa peneira. Quando secar formando placas, vai para o pilão novamente. Aí, outra vez, quem tem prática, trabalha até em três mãos. Depois de bem socado, é peneirado usando uma peneira bem fina. E está pronto o pó para ser preparado o delicioso e verdadeiro café caipira. E a próxima vez um dos Budías T Boa pra ser incrível. F... Boa pra ser겠ada. E assim se mantém?